Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos e continua com a gente porque é hora de ficar bem informado. Eu sou a Anne Guerreiro e te mostro as principais notícias do DF e em torno nesta quinta-feira, 18 de maio. A partir de agora no SBT Brasília, a segunda edição. Protesto agora na BR-080 no entrocamento com a DF-001. Familiares de uma menina de 13 anos atropelada na rodovia na segunda-feira, junto com moradores da região, pedem que o governo instale quebra-molas no local para evitar novos acidentes. A vista totalmente interditada. O trânsito foi bloqueado nos dois sentidos. A manifestação segue pacífica e a Polícia Rodoviária Federal está no local acompanhando a movimentação. E não é de hoje que moradores reclamam dos acidentes e atropelamentos nesse local. Foi enterrada hoje essa menina de 13 anos atropelada na rodovia que motivou esse protesto. Samara Silva Souza atravessava a pista quando foi atingida por um carro. E o mais trágico é que ele estava em frente ao pai. Durante o cortejo, o desespero da família. Samara Silva Souza, de 13 anos, morreu depois de ser atropelada na BR-080, próximo ao INCRA. Samara desceu do ônibus escolar e quando tentou atravessar a pista, foi atingida por um carro. O pai, que esperava a filha do outro lado da via, presenciou o acidente. Ele tentou socorrer, mas a menina morreu no local. O cara disse que estava a 70 km por hora. Não tem lógica. Ele arremessou a minha irmã, foi longe. Do jeito que ele bateu na minha irmã, minha irmã morreu na hora. O motorista do carro fez o teste do bafômetro, que não apontou ingestão de bebida alcoólica. A família reclama da insegurança da BR-080. Ultrapassar pelo acostamento, fazer o que eles querem. A pista ali é deles, não é do pedestre, não é o que quer atravessar, o que quer fazer qualquer coisa. Eles fazem o que eles querem. Se matar alguém, não tem justiça. Os alunos de escolas públicas já estão há 15 dias sem aulas e continua o impasse entre professores e o GDF. A categoria fez uma nova assembleia hoje e decidiu não aceitar a nova proposta apresentada pelo governo. Entre as propostas do GDF para a reestruturação do plano de carreira dos professores, estava a incorporação da gratificação de atividade pedagógica, que seria paga em seis parcelas semestrais a partir de 2024. Mas os professores consideraram a proposta insuficiente e decidiram manter os braços cruzados. Na quarta-feira que vem, o sindicato da categoria vai ter outra reunião com o governo. E na quinta, uma nova assembleia para definir o futuro dos professores. Até lá, a greve continua. E foram presos em São Paulo integrantes de uma quadrilha que aplicava o chamado golpe do motoboy em moradores aqui do DF. Quem conta pra gente é a Vanessa Ferreira. A investigação começou há um ano, quando os criminosos sacaram cerca de 40 mil reais da conta de uma moradora de Taguatinga que acionou a polícia. Os agentes descobriram então que o grupo ligava para a vítima como se fosse um atendente de um banco ou de uma instituição financeira e informava sobre compras não reconhecidas no cartão de crédito. A vítima era orientada a confirmar dados e a entregar cartões e até celulares para um suposto motoboy do banco que iria até a casa dela buscar os pertences. Com dados e cartões em mãos, os criminosos faziam várias transações bancárias. E é aí que a vítima percebia o crime. Aqui o recomendado é sempre checar a veracidade dessas cobranças feitas por telefone. Então a gente orienta as pessoas que quando receberem esse tipo de ligação e formam de compra irregular que desliguem a ligação e façam contato com a instituição financeira a partir de outro telefone para que evite de a ligação ficar presa pelos golpistas. E também, de qualquer forma, as instituições financeiras não orientam as vítimas a entregar o cartão e também a instalar em nenhum aplicativo em seu aparelho celular. E sempre duvidar, né gente? Sempre acender esse sinal de alerta. Um homem foi preso depois de abandonar a própria mãe internada no Hospital Militar de Área de Brasília. Ele é médico ginecologista, já foi condenado por abuso sexual de pacientes e teve o registro profissional cassado pelo Conselho Regional de Medicina. Tayane Melo. De acordo com o hospital, a paciente recebeu alta no dia 28 de abril para ser preservada de um possível novo quadro infeccioso hospitalar. O filho foi avisado, mas mesmo assim não compareceu para buscar e levar a mãe para casa. Ainda segundo o hospital, durante todo o período de internação, por inúmeras vezes o acusado se ausentou do acompanhamento sem deixar outro responsável, mesmo tendo sido alertado e orientado sobre a necessidade da mãe ter um acompanhante. Ele dizia que não tinha condições de recebê-la, condições financeiras, embora ele estivesse administrando de forma ilegal, né? Porque ele não tinha a curatela da mãe, então ele estava administrando o dinheiro dela e mesmo assim ele dizia que não podia receber. Esse mesmo homem, que é médico ginecologista, já foi condenado por abuso sexual de pacientes. Uma delas de 17 anos. Ele tem duas condenações pelo crime de violação sexual mediante fraude na época em que ele era médico, né? Que tinha um registro de médico, que posteriormente esse registro também foi cassado pelo CRM. Em nota, a defesa do médico citado na reportagem informou que ele estava acompanhando a mãe durante a internação, mas que não queria levá-la para casa sem os devidos cuidados e que não precisou pagar fiança para ser liberado da prisão. Agora uma notícia que a gente fica indignado de ter que falar aqui. Mais um homem, né, que parte para a violência por causa de ciúmes. Foi em Sobradinho. O motorista de Uber foi preso depois de atirar em direção ao apartamento da companheira. A repórter Amanda Mustafa tem as informações para a gente. Amanda, além dessa mulher aí que era o alvo, outras pessoas também foram colocadas em risco, não é isso? Boa noite. Oi, Suane. É verdade, viu? Foram cenas de horror. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Esse homem de 43 anos, ele atirou ali contra a janela do apartamento da companheira, mas os disparos atingiram vários apartamentos vizinhos. Inclusive, o irmão do homem, ele também mora nesse mesmo prédio. Ele tentou ali apaziguar a situação e acabou tendo o seu apartamento também atingido pelos disparos. Suane, inclusive também quem registrou a ocorrência foi uma vizinha. O apartamento dela também foi alvejado pelos tiros. O tiro quebrou a janela, atingiu a TV do quarto, parou no teto do apartamento dela. E na hora desse episódio, a filha dela estava no quarto e podia ter sido atingida. Graças a Deus, não aconteceu nada. Tudo isso aconteceu na madrugada de sábado para domingo. Esse agressor, num acesso de fúria, ele chegou em casa empunhando um revólver calibre 38. E após a companheira se negar a abrir a porta do apartamento, ele então desce para o pilotis do prédio e começa a atirar ali nas janelas. Após investigação, hoje a delegacia 13ª DP chegou até esse homem, ele foi preso e durante o depoimento dele confessou o crime, viu Suane? Ele foi indiciado por tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, além de disparo de arma de fogo. Ele segue em prisão temporária, ainda vai ser convertida em preventiva essa prisão e, se condenado, pode chegar entre 12 a 30 anos de reclusão. Eu volto com você. Boa noite. Obrigada, Amanda. Boa noite para você. E outro caso de ciúmes em Sobradinho, só que dessa vez isso foi a prisão. O homem de 38 anos deve responder por tentativa de homicídio. O crime foi no dia 9 deste mês. O motorista teve um surto depois de usar drogas e, num momento de alucinação, atropelou um motociclista que nem conhecia. E disse que o homem tinha um caso com a mulher dele. Ele teria passado por cima da vítima de propósito mesmo por duas vezes. O motociclista ficou bastante machucado e foi internado. O homem foi preso e está à disposição da justiça. Já em Sobradinho 2, uma mulher de 26 anos foi presa após espancar a própria filha de 4 anos. De acordo com os vizinhos, a violência era frequente. Desta vez, a avó que descobriu as agressões e a menina teria sido espancada porque a mãe se irritou depois que ela comeu o alimento de uma irmã mais nova. Um absurdo, né, gente? A mãe foi presa em flagrante e vai responder por violência doméstica contra crianças com base na lei Henri Borel. Ela pode pegar até 30 anos de prisão. E por falar em crimes contra crianças, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. Um dia para refletir e discutir como proteger jovens e aprender a identificar sinais de violência que a gente tem tanto mostrado aqui. Em Samambaia, crianças e educadores participaram de um evento para prevenir situações de abuso. Ao som de apresentações musicais e palestras interativas, o evento Esquecer é Permitir, Lembrar é Combater fez alusão ao Dia de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado no dia 18 de maio. A importância desse evento é conscientizar, ensinar para crianças conhecer o seu corpo, para evitar o abuso. A rede social local de Samambaia deu atenção especial ao tema, devido aos dados alarmantes divulgados pela Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente. De janeiro a abril desse ano, foram registrados 310 casos, 87 a mais que o mesmo período do ano passado. Diante disso, projetos sociais de conscientização têm ganhado força nas escolas públicas e centros sociais. Essa psicóloga realiza palestras, onde ensina crianças a, por exemplo, não cumprimentarem adultos com beijos e abraços, e a respeitarem o próprio corpo e também o corpo do outro. Quando a criança tem o nosso material, ela já sabe, ele dá uma autonomia para a criança. A criança percebe quando ela está em situação de violência, e ela consegue pedir ajuda. Mais de 400 crianças estão interagindo e participando de várias atividades. Elas aprenderam a identificar os sinais de abuso sexual e também os canais de denúncia, o que para os educadores é essencial para frear os índices de violência. As crianças chegam até mim muitas vezes para contar o que acontece em suas casas, e eu procuro socorrê-las, dar todo o apoio psicológico, além do ensino que eu proporciono a eles todos os dias. Especialistas afirmam que todas as iniciativas de conscientização da sociedade civil são completamente eficazes quando unidas às denúncias. Em casos de violência sexual, o melhor caminho é acionar o Conselho Tutelar por meio do Disque 100. Nunca é demais orientar, conversar e ficar alerta, né gente? Além da Defensoria Pública, as denúncias de abuso ou exploração sexual infantil podem ser feitas na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, pela internet, na Delegacia Eletrônica ou pelo telefone. O número é 197. Em casos de emergência, diz que 190 para chamar a Polícia Militar. E mais um caso de maus tratos de animais. Neste ano, já foram registradas 157 ocorrências do crime aqui no DF. Desta vez, vizinhos que flagraram o crime, chamaram ajuda e conseguiram salvar uma cadela e os filhotinhos dela do agressor. A denúncia anônima ajudou a polícia a salvar uma cadela e os filhotes que estavam sendo maltratados. O vídeo, feito por um vizinho, mostra as agressões. A polícia civil foi até o endereço no Riacho Fundo 2 e fez o resgate dos animais. O dono da casa, um homem de 27 anos, confessou as agressões. E a informação dos vizinhos é que isso acontecia já há algum tempo, né? A cachorra tinha tido filhotes, né? E ela estava ali amamentando e os cachorrinhos choravam, etc. Normal. Ele se disse irritado porque a cadela estaria atacando os filhotes, mordendo os filhotes. Mas a gente viu, na verdade, quando trouxe a cadela para cá, que ela é bem dócil, né? E bem amorosa e não tinha nada disso. O autor foi indiciado pelo crime de maus tratos, que tem pena de 2 a 5 anos de reclusão. Os bichos receberam tratamento veterinário e agora serão encaminhados para a adoção. Esses cães precisam de um atendimento veterinário, isso aconteceu. Eles estão agora sob os cuidados, recebendo alimentação adequada, recebendo também a atenção médica ali. Isso está sendo importante para que garanta a sobrevida desses cães. Hoje teve mais um depoimento da CPI da Câmara Legislativa do DF, que investiga os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Quem emprestou o depoimento foi o general Gustavo Dutra, que chefiava o Comando Militar do Planalto, incluindo a área do QG do Exército no momento dos ataques. Ele negou que a corporação estivesse protegendo o acampamento golpista. O depoimento era um dos mais aguardados pelos distritais. O objetivo era entender por que a Polícia Militar não foi autorizada a desmobilizar o acampamento em frente ao QG do Exército. Nós tentamos o tempo todo, desde o início, desmotivar o acampamento. Nós estabelecemos, eu gostaria de deixar bem claro, que o Exército é uma instituição extremamente preocupada com a dignidade humana, extremamente preocupada com a preservação da vida, extremamente preocupada com o cumprimento legal das atividades. Ele ainda responsabilizou outras instituições por nunca terem considerado o acampamento como uma atividade ilegal. Nenhuma instituição que tinha a obrigação, ou tinha o poder, ou tinha a capacidade de dizer que aquele acampamento era ilegal, o fez. Até agora, o Supremo Tribunal Federal decidiu que 800 pessoas terão de responder pela depredação da sede dos três poderes perante a Justiça. Os ministros têm até a próxima segunda-feira para avaliar se outros 250 envolvidos nos atentados também vão se tornar réus. O Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha de incentivo à doação de leite materno. A meta é receber mais de 245 mil litros de leite para atender pelo menos 60% dos recém-nascidos que precisam do alimento. Para se ter uma ideia, só 200 ml de leite podem amamentar até 10 bebês. Aqui no DF, as mães que quiserem doar podem ligar no telefone 160 ou se cadastrar no site do Amamenta Brasília, onde estão as orientações para a coleta e o armazenamento. Ah, e nem precisa sair de casa, viu? Porque uma equipe dos bombeiros vai até a residência para buscar o leite. É um ato de amor e de cuidado ao próximo, em meio a tanta notícia ruim. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero amanhã. Até! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL